É uma chance de você refazer uma identificação. Quando você ama profundamente alguém, você tá se identificando com uma outra pessoa de novo. Então é uma chance de você se desfazer de antigas identificações. Tem uma chance muito profunda na experiência amorosa. Então vamos falar da filha do Brad Pitt, que fez 18 anos, menina, e tocou dor no viado lá pra justiça pedir pra tirar o nome do pai. Agora só filha da Angelina Jolie. Agora a pergunta é, existe ex-filho? Quais são nossas obrigações morais com quem a gente tem laço de sangue? Romper com os pais nesse nível, que não é uma briguinha, né? Você... É, a gente não sabe o que aconteceu nesse caso, né? Sim, mas o que a gente sabe é o suficiente no sentido simbólico, assim. Você retirar o nome do pai, do seu nome, significa você... Muito mais simbólico do que prático, né? É, isso. Uma mensagem, né? É uma mensagem pra fora e pra dentro. É o que a psicanálise chamaria de um ato. O que é um ato? Isso é que eu acho espantoso, João. Assim, é que a pessoa pra chegar a esse ponto, ela tem que primeiro ter passado por o que eu chamaria de uma etapa negativa, assim. Tem muita dor, certamente, envolvida nesse processo, né? Aí a pessoa elaborou aquilo durante muito tempo, chegou à conclusão de que o pai não deve ser considerado moralmente, afetivamente. Um pai não tem legitimidade pra isso, né? Mas você só consegue dar esse passo de tirar o nome, anunciar publicamente que você vai tirar o nome, se você conseguiu, de alguma maneira, se reconstruir psicologicamente de uma maneira positiva. Esse é um ato que exige força, entendeu? E não é pouca coisa, cara, porque não existe relação mais forte na vida de um sujeito do que a relação parental, né? Você tirar o nome... Então, eu acho um troço gigantesco um acontecimento como esse, assim, muito forte, né? A Vitória Maria Matos é autora do livro O Dia Que Matei Meu Pai Fazia Sol, que fala sobre exatamente essa relação com o pai ausente. Ela falou com a gente. Eu convivi com o fantasma do meu pai de uma forma muito mais intensa até os meus 23 anos, que foi quando tudo começa a mudar, e quando eu digo pela primeira vez que eu não tinha um pai, sem que isso fosse um assombro muito grande pra mim. E o que mais me causava sofrimento era exatamente não confiar quando as pessoas diziam me amar. Era muito difícil pra mim estar olhando nos olhos de uma pessoa que estava dizendo me amar, e alguma coisa dentro de mim era muito maior que fazia com que eu não acreditasse que aquilo fosse possível. Tudo isso, pra mim, é um reflexo, né? Do que foi esse não relacionamento, esse histórico de abandono. Assim como esse homem, em um determinado dia da vida dele, ele decidiu, ele escolheu não ser pai, eu me autorizei também a não ser filha dentro desses termos. Eu não queria ser filha de uma mentira. Era assim que minha mente funcionava. Eu nunca fui filha, porque eu nunca tive um pai. Eu tive um genitor, e são coisas completamente diferentes, porque o significado da palavra pai pra mim tá em torno da presença, da acolhida, do companheirismo, da partilha, do cuidado. E eu nunca tive isso, então eu nunca tive um pai. Por assim ser, eu acho que eu não sou órfã de pai. Eu tenho uma mãe. O dia que eu matei meu pai e fazia sol, também é sobre deixar muito bem demarcado que foi uma ação que eu executei. Eu escolhi matar esse pai. Eu escolhi dar um outro lugar pra essa história. Foi um dia que eu saí pra Correia e Salvador. Fazia um dia muito bonito de sol. E foi quando eu pensei nessa história toda, pensei nesse pai. E pela primeira vez eu não chorei. Pela primeira vez eu não me culpabilizei. E eu só senti uma emoção de alegria muito genuína de que eu tinha conquistado alguma coisa naquele momento. Existe muito mais de mim para além desse fantasma, desse pai. E essa decisão me deu de presente a mim mesma, sim. Linda história, né? Uma história de... Pô, que pessoa bonita que fala e retocável, né? E é um pouco do que você estava falando antes da oficialização dessa não parentalidade. Claramente dois tempos no processo dela, né? Um processo negativo em que ela reconhece como é que aquela ausência interferia na vida dela, na forma como ela reagia ao outro. E como é que ela conseguiu construir essa decisão. E a decisão é uma decisão tão afirmativa que ela conta tudo com um sorriso no rosto, né? E quando eu era criança, eu não percebia algumas coisas que eu sofria de assédio mesmo. Por exemplo, o meu avô me acordava com gelo na cueca. Eu era uma criança com sono. Não era um adolescente revoltado. Era antes, eu era uma criança com sono. Eu não queria acordar, porque eu era uma criança com sono. E ele botava um punhado de gelo dentro da minha cueca. E eu acordava, ia para a sala todo fudido. E minha família rindo, assim. Ah, olha só o que meu pai fez com ele. Cara, isso é horrível, né? Você deu ao invés de acordar uma criança com afeto, com carinho, com calma, né? Você acordar com isso é uma violência que eu sofri e que eu naturalizei também. Para mim, eu achava que todos os avós faziam isso. Então, pode ser que a gente não perceba quando acontece muito com a gente. Mas hoje, eu rapidamente, eu sinto quando eu não... Quando não está dando match, quando não dá uma sintonia natural. Naturalmente, quando eu percebo que eu tenho que fazer um esforço para aquela relação acontecer, eu naturalmente me afasto. Eu não faço... Hoje em dia, eu não me esforço tanto para querer entreter ou para fazer render uma relação como eu sempre fiz. Eu me preocupei muito em entreter ou render, ser agradável ou não aparecer, né? Não fazer assim, ser indiferente aquilo, não atrapalhar. Hoje em dia, eu estou cagando um pouco mais para isso. Eu estou deixando as coisas acontecerem. Continuar sonhando com gente se abandonando. Continuar, claro. É um trauma, ainda está sangrando na minha cabeça isso. Mas você já rompeu com algum familiar ou com o seu avô? Já rompi. Meu avô morreu sem eu falar com ele, por exemplo. Ah, você não falava com o seu avô? É, eu fiquei um pouco sem falar com o meu avô. Tem uma tia minha que eu não gosto dela. Eu não gosto mesmo. Eu não gosto dela. Não gosto da presença dela. Não gosto da energia dela. Também não atrapalho. A minha deve também atrapalhar a dela, né? Não sou eu que estou com uma energia boa. E ela ruim. Só temos energias diferentes, ideias muito diferentes. Tem uma prima minha que eu sempre... Inclusive, estava na foto do Chuchu, Chuchuzinho. Tem uma prima minha que também cresceu comigo. Sempre fomos muito unidos. E depois, na fase adulta, a gente é muito ligado ainda emocionalmente. Mas a gente não tem ligação também, talvez por causa dessa tia, que é a mãe dela. Mas eu não tenho problema em não gostar de alguém. Eu acho isso normal, sabe? Mesmo se for família. Não, eu acho normal. Eu acho que família é um negócio que a gente meio que escolhe também um pouco, né? Parente... Família a gente acaba escolhendo. São as pessoas que a gente mais se dá bem, né? Mas meu pai, eu fiquei um tempo sem falar com meu pai também. Porque sempre a ligação era me cobrando alguma coisa, ou me cobrando uma certa atenção para resolver os fantasmas dele. Nunca era para me propor alguma coisa nova. Nunca era, vamos beber uma cerveja, vamos no cinema. Vamos comer uma pizza e falar putaria. Não, era sempre, ai, mas você, eu era o seu herói. Aí, mas não sei o quê, o passado. Era sempre uma coisa que tinha que ser curada. E eu não tinha condição de curar ele, né? Com a minha mãe foi muito difícil também a relação. Porque minha mãe, ela era muito ligada a mim. Então, ela meio que vivia a minha vida. Então, de uma certa forma, eu comecei a tentar também jogar minha mãe para o escanteio durante muito tempo da minha vida. Isso me fez muito mal. Mas eu acho que também, naturalmente, a vida vai curando essas coisas. Às vezes é num sonho, sabe? Mas naturalmente cura. Minha mãe, infelizmente, eu curei isso numa frase que ela sempre me dizia. Quando você perder, você vai dar valor. E ela passou muito tempo comigo durante a doença dela. E isso a gente, a doença dela nos curou também, né? Então, é aquela, câncer acontece, carnaval também. Nada é grotesco o bastante, né? Se eu tivesse uma doença, por exemplo, muito cruel, muito absurda, eu não ia me sentir injustiçado, por exemplo. Mas foi para outro assunto, né? Eu não ia me sentir injustiçado. Eu ia aceitar isso de uma forma mais leve. Eu consigo aceitar as tragédias da vida. Eu acho que isso é um roteiro natural das coisas. E nas relações também. Eu naturalmente ou me aproximo ou naturalmente me afasto. Afasto. São traumas que atingem a própria formação do seu cérebro, do ponto de vista neurocognitivo, não apenas do ponto de vista psicológico, né? O Freud tinha uma palavra sobre isso, em alemão, que normalmente é traduzido para o português como trilhamento. Você faz um trauma, ele instaura um certo percurso neuronal no seu cérebro, que aí se você revive uma situação parecida, próxima, o famoso gatilho, né? Alguma coisa que tenha a ver com aquilo. Imediatamente você percorre aquele circuito, entendeu? E uma das questões que eu tenho para mim, assim, é uma questão, tá? A psicanálise, enquanto terapêutica, é capaz de refazer um circuito neuronal? Assim, eu tenho minhas dúvidas. Mas eu considero que determinadas experiências reais são capazes de mexer com esses circuitos, entendeu? E entre essas experiências, talvez a experiência amorosa seja a mais potente. Claro, para quem tem um trauma, a tendência é a tendência de repetir na relação amorosa aquilo que o trauma te condena. O trauma é uma espécie de condenação, né? É, ou pelo menos não deixar chegar na relação amorosa. Mas a experiência amorosa, ela também pode ser uma chance de você refazer esse desenho cerebral. Como se fosse para o trauma, como se fosse para o escuro, sem ser sozinho, né? Você vai acompanhado de alguém que você confia, ou com uma relação terapêutica ou com alguém que você ama. Aí você vai para a floresta escura com aquela pessoa, né? Você não se sente tão acuado, tem uma companhia, né? Pode ajudar a visualizar melhor, né? É, como se... É porque tudo isso está relacionado, assim, a identificações que você fez quando você era muito criança. E toda relação amorosa, ela é, de novo, uma chance de você refazer uma identificação. Quando você ama profundamente alguém, você está se identificando com uma outra pessoa de novo. Então, é uma chance de você se desfazer de antigas identificações. Tem uma chance muito profunda na experiência amorosa. Eu chego aqui, às vezes, querendo falar coisas que eu não falo. E lembro aqui de histórias, né? A partir do que Chico fala, do que Edu fala, das suas perguntas. E eu lembrei desse sonho. Esse sonho, com essa música, que foi com efeito de cura, né? No processo, eu liguei para o Antônio Carlos e Jocafe. Que são dois músicos maravilhosos, compositores, que eu queria encontrar uma vez na vida. Eu estava sonhando por isso. E conheci eles. E falei essa música para eles. Então, eles são meus painhos. Eles sempre falam isso. E eu queria encontrar para fazer música e tal. E eles têm esse papel. E, por certas ausências, claro, com o Antônio Carlos e Jocafe, eu sempre sinto abraçado. Eles terminaram a letra da música. A gente ainda vai lançar. Coisa linda da vida. Mas eu tenho uma relação com os meus amigos muito forte de preenchimento. Amigos e amigas. E eu percebo que é por causa de uma falta ou por causa de um trauma, como você falou. E, muitas das vezes, eu estou ouvindo meus amigos me falarem comigo como se fosse uma espécie de pai ou de mãe. Me dando conselhos, né? O Vandal, a Alice Carvalho. E eu fico, cara, é minha amiga ou é minha mãe que está falando aqui agora comigo? Então, às vezes, você sente numa amizade uma falta igual a sua e, de repente, você está trocando a ideia com a pessoa e você percebe que ela está te mandando uma frase para preencher um buraco que ela já percebeu que ela tem e você também tem. Com certeza. Os melhores conselhos são para mim mesmo. Vem um processo de que você fala, vixe, como é que ela sabe disso? Como é que ele sabe disso? Como é que essas pessoas sabem? Então, assim, a falta que você tem, e você comigo tem muito isso... O que é? Às vezes, a gente tem uma história parecida com a história de pais e tal. E em momentos que não se parecem, que você vê, você sente que ele tem um traço que é muito parecido com o meu e você começa a ter uma relação de parentesco, de pai... Familiar. Familiar, com pessoas de complementar. Às vezes, eu me vejo gostando de você ou de outras pessoas pela falta e pelo trauma. Aquilo que afastaria me faz ficar mais próximo. Não dúvida, esses traços se comunicam, né? Criam um vínculo, né?